Oi galera, vamos começar mais um vlog bem curtinho, tá bom? E assim, sejam bem-vindos, tá bom gente? Olha só Nós pedimos... Acho que tá meio estranho, sabe? Tá meio... Deixa eu... Vou arrumar a lente aqui, peraí Ah, acho que melhorou, tá meio esbranquiçado Nós pedimos aqui, gente, ó É... Yakisoba Olha Yakisoba E a moça, ela deu o tal de hachi E assim, lá no Japão eu fiquei sabendo que se chama hachi E aqui no Brasil, hachi Gente, por favor, me corrija se eu estiver falando uma besteira, tá? Então, ó, fiquei sabendo, né, que eu vi na televisão que no Japão se chama hachi E aqui a gente pronuncia hachi E a moça, ela falou que tinha um trocinho pra poder encaixar, pra facilitar Porque eu nunca comi com esse trem Será que a gente vai dar conta? Não sei Você vai querer hachi? Ai, quem tá aqui? Que que é isso? Ai, que sopa E aí, que sopa Não E aí, que sopa E aí, que sopa Vamos tentar comer de hachi? Vai, hachi, meu amor Hachi Vai Ó só, gente Vai ser bem rapidinho isso daqui É só mesmo pra gente mostrar pra vocês Não, eu acho que na verdade Tem que tirar Tem que pôr o dedo aqui dentro Não, mas vai espremer meu dedo? Calma aí, é assim, ó Não é assim Segundo que eu vi na televisão, gente Ó, peraí Você tem que pôr o dedo Não, tá fechado aqui Não Aqui, né? Peraí, gente Ai, peraí Gente, eu não consigo fazer nada com esse trem Vou tentar comer de hachi Calma aí, gente Com o que aí? É o hachi Vem pra cá, vai pra lá Aí, gente, ó Olha como que é que faz Ó Presta Não dá Garfo Peraí, gente Aqui, ó Como que você fez? Aí, gente, peraí Deixa eu tentar Como que é? Como que é que você fez com o dedo? Não, mas o dedo fica dentro, gente Então, vamos ver se dá pra vocês verem Tá dando pra ver, senão? Ah, tá Gente, olha É sério Eu vi um tutorialzinho agora De pegar assim Será que a gente vai conseguir? O negócio tá esfriando, gente Vamos ver Ó Eu gosto de comida quente, mano Aqui, ó Você conseguiu? Hum O que mexe, parece que tem esse daqui de cima, ó Ensina aí Hum Põe meu dedo aqui Gente, ele não quer que eu pôr uma hachi Não, é assim, ó Pega esse pauzinho assim Ó Ó Pega meu Não Aqui, ó Ó Parece que você mexe esse daqui Esse eu vou pegar só Não Hum Hum Isso Será que eu tô fazendo certo? Hum Não, amor Ó Esse daqui fica aqui, ó Entre esses dedos aqui, ó Aqui, ó Esse aqui Entra aqui Pera aí Pera aí Pera aí Só um pouquinho Ó Esse daqui Aqui E esse daqui Você mexe Isso Ó Esse daqui Você mantém firme, ó Debaixo E só o de cima Que você Pega Quer dizer Eu ainda não tô conseguindo Gente Mas pera aí Eu vou conseguir Ô garfo Estão servindo, gente? Hum Tá bom Não tá? Eu ia falar que não tem macarrão Mas Falando nisso, cadê o macarrão? Tá embaixo Ah é, gente Até esqueci Pra mim Era sopa mesmo Como que pega o macarrão agora? Ai, minha Nossa Ah, vou tentar duas vezes Eu não consegui Eu vou comer Ah, é, gente Eu também Não vou perder tempo Com isso aqui Não É que a moça quis dar pra gente Ó Isso aqui não enrola Como que eu vou comer com isso? Não é assim Você me perdoa Não, meu amor E agora? Ai, gente Tá mesmo cãibra já no dedo Melaninho Ó, gente Isso aqui a gente Eu nunca, nunca nem tentei Experimentar comigo Aqui, ó Gente, vocês sabem comer com o hachid? Quem souber, diz aí Ai, desisto, gente Que garfo Que garfo Ai, vamos no garfo, gente Ai, gente Povo chinês, japonês Me perdoe Porque É, gente Por favor Vou ficar aqui até amanhã Tentando Não 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 Ai, que sopa Deixa eu colocar um pouquinho Essa câmera um pouco Mais na cara Espera aí, gente Melhora um pouco, né? Gente, tá um pouco escuro, né? Mal dá pra ver os nossos olhos, menino Aí, gente Ah, não vou comer com o hachid, não Ah, não consigo Desculpa, gente Se você sabe comer Se você orientar aí do outro lado Desculpa que eu não tenho dom pra isso, não Vocês gostam, gente, de aki soba? 10 a 0 Com hachid E daqui eu como Só não gosto de cogumelo Então se aparecer algum cogumelo Que eu tiro Você gosta? Eu não sou fã, gente De cogumelo Ai, eu acho um trem Tão sem gosto Tão esquisito Melo, 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 melo O Jana Maria Ai, gente, peraí O Jana Maria Braga ensinou a fazer sabe o quê? A decorar O cogumelo Com um negocinho que raspa ele, sabe? Fica bonitinho Mal que você nem gosta Não, fica bonito Gostoso Já é outra história, né? Hummm Hummm Muito bom Bom mesmo Gostei Nós nunca pedimos isso daqui Primeira vez Primeira vez O pai engano do hachid Não, acho que tudo é uma questão de costume Como a gente não tem o hábito, né? De comer com hachi Então a gente não tem costume Então aí, né? Eu falei assim Vamos então O meu irmão falou assim, ó Vamos gravar então pra ver Vamos passar vergonha em regime mundial Gente, não vai, ó Entendeu? Opa É difícil É que Quando a gente não sabe Como que fala? A gente não tem, ó Firmeza A gente não tem habilidade Em Em mexer com o pauzinho Ó A mão esquerda então piorou Não dá Eu vi, ó O homem fez assim E aí mexe somente um dedo Aqui, ó Fiz assim Mas o problema é esse, ó Aí, ó Dá pra pegar algumas coisas Eu tô mandando a ver No garfo, né? Hum Hum Ode de minha língua Hum Ode de minha língua É que eu tô fazendo força Aí dói a mão Mas eu acho que tem que relaxar Entendeu? Hum Como é que faz? Aqui, ó Hum Hum Olha Olha, ele não é assim, né? Não Só o de cima que mexe, ó Hum Copia Copia e cola Ó Vou tentar pegar a carne Aí, ó Hum É que no garfo a gente já pega um monte De uma veia, né? Agora eu tô entendendo Parabéns Porque os orientais são magrinhos Tem um Pouco mesmo Pouco e pouco Quando Eu só for comer isso aqui Quando chegar daqui a 10 minutos Eu não quero mais Passou a vontade Hum Parabéns pra você nessa data, querido Muita felicidade De vida É Ó Não dá Ah, gente Mas, ó Como eu falei Como a gente não tem o hábito Não E você sabe que o pior Não sei se é da minha cabeça Se eu comer com garfo É um gosto Se eu comer com rachid É outro Eu acho que o mais gostoso Com garfo, né? Eu acho que o mais gostoso Com rachid Rachid, menino É rachid Hum Estou me agapitando Tá? Ó Ó Ele não pode virar Ó Ó Também eu não pego nada Só pego cebola Só isso que eu pego Na minha vida Macarrão Gente, ó Eu vou aprender Prometo Porém Hoje Eu vou de garfo Não dá A gente só tá passando esse mico Na internet Porque a gente gosta muito de vocês Porque se não Larga a mão Mas conta pra gente Vocês gostam de comida japonesa O que vocês gostam de comer Chinesa, japonesa O que vocês gostam de comer lá Na cozinha oriental Eu não gosto daquela coisa de peixe cru Sushi Não gosto, gente Aí eu não vejo gosto naquilo Quando a gente foi lá pra Pra São Paulo Na casa da Renata A gente foi lá na liberdade, né? Muitas pessoas viram E aí o que acontece Eu comi um tal de takoyaki Takoyaki Eu gostei Ah, gente Vocês viram no vlog aqui, né? É bolinho de polvo Bolinho Bolinho caipira Bolinho de camarão Bolinho de camarão Gostoso O problema é que não tem gosto Eu amo camarão Ah, e come com garfo mesmo, né? Beijo 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 me liga Olha aqui, ó Já enrola assim, ó Aí já vi o italiano Já vi Vamos comer aqui sopa Ui, tá queimando a boca Gente Vocês estão vendo Se eu sou oriental A gente tá fazendo uma brincadeira Desculpa Eu sei que o nome é yakisoba Eu sei que isso daqui é hachi Né? Isso Só que saber comer mesmo A gente não tá sabendo É, gente Hoje é a primeira vez A gente é pobre A gente tá se virando Que tem Hum Hum Aí é muito bom Mas só também Uma coisa que eu gosto Tem aquele bolinho Não sei se é tem mate Como que é? O bolinho de primavera O bolinho de primavera O bolinho Diz aí o que é Bolinho Rolinho Eu não levo Que é frito É uma massinha frita Com legumes Gostoso Gostei também Tem aquele docinho de feijão E esses daí Eu já comi Não gostei Meu irmão Onigiri Não sei se você pronuncia Onigiri Ou Onigiri Que é aquele bolinho de arroz Do arroz, né? De japonês Assim E aí Você molha ali no Shusha ele no No shoyu É shoyu, né? Oyo Aqui tem shoyu? Tem Olha a cor Gente, é muito gostoso mesmo Eu gosto De Yakisoba Eu gosto Eu gosto Essa mistureba Assim, sabe? Esse monte de coisa Assim Nossa, é muito bom É muito gostoso mesmo Agora Comer Salmão Gente Essas coisas cruas Aí eu já tentei Mas não rola Gente Não desce E aqui o negócio Ah, é Ovas de peixe Ah Caviar Caviar Nunca virei comia Só os palados Então é isso, né? Uhum Galera Vamos ficando por aqui Espero que vocês Tenham se divertido Vendo a gente Apagar mico mesmo Porque a gente não sabe Mexer com esse hash Quer dizer Dá pra aprender É Não, dá pra aprender É uma questão de hábito Né? Como a gente não come sempre Então eu vou esquecer Mas Vamos comer Vamos aprender a comer Coisa aqui Primeiro treinar Isso, milha Minha irmã Tá milhando a gente Tenho Você Não é? E é isso aí Espero de verdade Vocês tenham gostado Se gostou Já sabe o que fazer Né? Já escurpa aí O nosso vlog Né, manja? Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Se inscreva E vamos lá, gente Vamos trazer mais pessoas Como o nome O Hamilton Hamilton Lá do Rio de Janeiro Abraço Meu amigo A Ep A Ep A Ep A Milton Valeu Valeu Viu Por você estar aqui no canal Assistindo Compartilhando Né? Nesses momentos De loucura Mas é o dia a dia Né gente A gente Tem isso E quando Eu lembro Quando eu pensei Em gravar vlog Eu falei Meu Deus O que eu vou mostrar Se a gente Não acontece nada Mas é isso Gente O dia a dia Acontece com vocês Também Né, manja? Sempre acontece Alguma coisa É Sexta-feira Lúdia Então tá Gente Beijo pra todos vocês Tá bom? E ó Depois eu vou gravar Um vídeo Um vlog Mandando beijo Pra todo mundo Eu vou separar O nome de todo mundo E vou colocar Porque as vezes Eu faço print E deixo no celular Como eu gravo Vlog com o celular Aí você sabe A pessoa que é Meio atrapalhada As ideias Esquece de pegar E passar pro papel Aí pronto Já era depois Tá bom? Então ó Beijão e nunca se esqueça Foi? Quero agradecer também Tá? Muito obrigado Pela audiência Né? Por vocês estarem Sempre aqui com a gente Espero que a gente Tenha garantido Um pouquinho de risada Pra vocês Tá bom? Verdade Quero mandar um beijo Também aqui Pra todo mundo Mas ó Divertir também, né? Mimica Mimica, minha linda Um beijo pra você Alexandra Do canal Senhora, senhora Maria da Graça Maria Graça Se eu não me engano A N N Oliveira Anne Oliveira Toda vez eu falo Anne Anne Oliveira A Mônica Muniz Gente, beijo Pra todos vocês Tá bom? Nossa, tem tanta gente Rejane Rejane Que sempre Almeida Que sempre tá aqui comentando Gente, muito obrigado Muito obrigado Eu nem sei onde que tá o papel Oi? Tem a Rejane Do Mais também Ah é A Rejane E eu mais Lá do Rio de Janeiro Saudade do Sêmen Um beijo A Luciana Montonelli A Mari Silva Sibeli Todo mundo lá do grupo Tá bom? Então ó Beijo pra vocês Gente, beijo Desculpa se eu não falei O nome de vocês Mas ainda vou falar Tá? É mais fácil falar o nome Nas lives Quando a gente fizer Né, meu anjo? Daí a gente vai vendo assim E já vai falando Tá? Me perdoa se eu não falei O seu nome, tá? Mas ó Beijo pra vocês Todos vocês De coração, tá? Pela recepção Pelas palavras Né, como eu disse Esses dias no vlog É, não escreve Tem gente que não escreve Né, um texto pequeno Escreve um texto lindo E isso comove muito De verdade E emociona Então muito obrigado Muito obrigado De coração, gente Por vocês permitirem My love E eu entrar na casa Do seis, gente Aí eu me sinto Na casa do seis Tomando café Né? Então beijo, gente Nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço Bem grande No coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo E vlog Se Deus quiser Vamos continuar aqui comendo Vamos terminar com o hachi? Hã? Com o gachi Melhor, meu Beijo dos gols Beijo E aí E aí